Olha, já temos alguém ao telefone! Já temos pessoas ao telefone? Acho que sim! Onde? A que horas? É o Nuno! Diz lá, Nuno! Diz lá, como é que é? Olá, Nuno! Olá, olá! Olá! Eu queria dizer... É que eu gosto muito de vocês, pá! Tu és tão fofinho! Obrigada! Que idade tu tens, Nuno? Eu tenho 13 anos! Ah, mas tens uma voz mesmo querida! Nuno, quanto é que isto pesa tudo? Podem só mostrar as coisas! Vou-te mostrar outra vez! É este dossier! Mais, este bloco de folhas! Outro bloco de folhas! Tens umas canetas! Aqui mais canetas! Borracha! Mais um caderno! E mais outro caderno! Este rosinha vai ficar mesmo bem lá na escola! Eu acho que são 3,5kg! 3,5kg! Ok! Muito bem! Nuno, mesmo que não ganhes, és a pessoa mais fofinha! Está bem? Ok, obrigada! Ela ainda não está habituada a esta cena! Vá-te habituando, pute! Também! Mas depois começa a complicar um bocado a partir da cidade! Vá, bichinhos! Olha, já temos o Frederico também! Frederico Cunhas! Está ao telefone! Olá! Olá, Frederico! Olá! Boa tarde! Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Também! Vamos fazer aqui uma transação de negócio! Olha, Frederico, a conta é que você diz que isto pesa? Um quilo e quatrocentos! Um quilo e quatrocentos! Um quilo e quatrocentos! Te fiemos, por favor! Obrigada! Obrigada, Frederico! Um beijinho para ti! Grande abraço! Tchau! Beijinhos! Olha, pessoal, não se esqueçam que vocês ou acertam na mousse! Pessoal! Podíamos dizer montes de vezes, pessoal! Pessoal! Não se esqueçam, pessoal, que vocês têm que acessar na mousse! Pessoal! Ou então, não ultrapassar, pessoal! Verdade, pessoal! Tem que ficar abaixo do peso, pessoal! Pessoal, liguem para cá, pessoal! É tipo Henrique Mendes, pessoal! Sim, pessoal! Tipo o preço certo! Henrique Mendes! O que é que eu disse? Disseste Henrique Mendes! Fernando Mendes! Não disse nada! Eu disse Fernando Mendes! Eu adoro Henrique Mendes! Isso era brutal! Era uma mistura de abraço do ponto em contra com o peso certo! Sempre quis ir ao ponto em contra, mas não tinha ninguém para encontrar! Pois é, nem eu! Tem! Mas eu via aquilo! Eu também chenava! Porque depois a dona Alzira encontrava a Fabiana, que estava perdida há 20 anos! Mas aquilo era para pessoas de 40 anos! E eu vi... Eu também via! Eu não sei porque é que os meus pais estão aqui! Pessoal! Liguem para cá! 214-434-852, 214-434-847! 847! Foi uma louvorinha! Temos um papito de 3,5kg e um papito de 1,4kg! Temos o meu garujo agora! Que pesa para aí... 3kg! Meu amigo! Olá! Olá, Diogo! Olá! Então, eu quero 1,5kg de material da Noti! Queres 1,5kg de material da Noti? Olha, é para comer já ou é para... É para levar! Dava jeito para a semana, porque eu para a semana tenho aulas! Ah é? Oh Diogo! Então nós vamos tratar disso! Vamos ver o que é que conseguimos fazer! Está bem! Grande abraço! Fica bem! Vamos passar para o Ricardo Santos! Ricardo, estes dois são homens, eles estão loucos com isto! É, é o couro de vizinha! O couro de vizinha bate muito! Estão tipo mesmo loucos! Ricardo, como é que é? Ricardo, estás de baixo nada! Não! Estás dentro de um túnel? Não! Estás escondido da tua mãe? Não! Não! Não é diga amor! Diz! Ricardo, fala um bocadinho mais alto! Ok! Está tudo bem? Estou! Ainda bem! Olha, Ricardo, quanto é que isto pesa tudo? Dez quilos! Dez quilos! Querido homem! É a tua palavra final! É a tua... Sim! Está bem! Dez quilos! Ricardo, um beijinho para ti! As melhoras! Tchau! Beijos! Dez quilos! É pá! Dez quilos! Tu ias assim para a escola sem mochila! Eras o tartaruga genial! Cena, meu! Com o rapaz! É! Sou um Goku e Nakan! Ias a fazer o lindo! Para levares a mochila! É pá! Olha, três quilos e meio diz o Nuno! Um quilo e quatrocentos diz o Frederico! O Diogo tentou um quilo e quinhentas! O Ricardo anda mesmo lá perto com os dez quilos! Andas mesmo lá perto! Estás lá perto do rehab, Ricardo! É quase teu! É quase teu! Fábio! Fábio Souza é o último concorrente de hoje! É pá! Fábio, como é que é? Olá! Tudo bem? Sim! Estavas a dormir, Fábio? Desculpa lá, acordado, Fábio! Não! Era só para ganhares uma cena! Desculpa lá, chatear! Sim! Ele está com uma fota de cachorra para nos atrar! Quanto é que é? Quanto é que isto pesa? Dois quilos! Dois quilos! Olha! Fábio! Ganhaste! Ganhei! Ele acordou! Ganhei! Por aí! Não! Estava a gozar! Ganhaste, homem! Ganhaste! Ganhaste! Isto pesa dois quilos e oitentas e oitenta! Agora vamos dizer ganhei como ele disse o p... Ganhaste, Fábio! Ganhaste! Obrigada! Está bem? Então olha! Não desligues agora! Está bem! Já posso ir embora! Queres de ir embora, não é Fábio? Olha! Não desligues, Fábio! A produção vai falar contigo, Fábio! Sempre quis dizer isto! Alguém da produção depois vai falar contigo! Está bem! Fica bem, Fábio! Fica bem! Fica bem! Fica bem! Está bem! Vamos para vídeos da Net! Mas agradece a Noted, Fábio! Net! Bora! Net! Net! Éh! Hein!